Achamos que são, de facto, os mais jovens que têm problemas e achamos que estão os de uma classe média, uma vez que os de classe baixa também não têm empréstimos à habitação e os de classe alta, esses conseguem acomodar. Sobre também o pedido de reflexão que o Sr. Presidente da República fez e, enfim, outras entidades já têm feito, nós até agora reestruturámos cerca de 8 mil créditos, a maior parte por nossa iniciativa. Reestruturámos, se não me engano, cerca de 900 ao abrigo do decreto-lei, o resto por nossa iniciativa, mas achamos que isto é menos de 2% da nossa carteira, não, 2, tal, é menos de 3% da nossa carteira com crédito à habitação. Nós aqui estamos ainda a estudar várias hipóteses. Alguma coisa iremos fazer. Não vale a pena é dizerem que a caixa vai fazer porque só quando tivermos os números, só quando tivermos as evoluções, é que vai. Mas, portanto, posso partilhar convosco uma ou duas das hipóteses que está em cima da mesa. Mexer em taxas e spreads, como vocês sabem, obriga a marcar os clientes. Ponto final. Certo? Certo? Portanto, é uma solução, mas obriga a marcar. Portanto, nós estamos a tentar separar os clientes que estão em incumprimento e temos uma taxa muito baixa de incumprimento, mas que é maior este mês do que no mês passado. Não é? Portanto, a taxa. Não vemos, por exemplo, o incumprimento das empresas aumentar e vemos algum incumprimento, ainda que baixo, no caso das famílias. O que nós vemos é a possibilidade de analisar como é que poderíamos ser, digamos, ter algum tipo de apoio numa versão complementar, por exemplo, a algo que ainda temos que ir ver como é que vai funcionar, como ao juro bonificado. Uma segunda questão que estamos a estudar é para os clientes que estão em incumprimento. E esses aí, portanto, uma vez que já estão marcados, uma das hipóteses, por exemplo, que temos que ver, isto tudo implica desenvolvimentos informáticos, implica tempo, será nós podermos ver se irmos ver qual era a taxa, a prestação, aliás, a prestação que a família pagava no primeiro semestre do ano passado, ou seja, enquanto as taxas estavam, as taxas eu lembro-me que só começaram a subir em finais de setembro, não é? Portanto, qual é que seria a prestação em agosto, ou qualquer coisa, e, por exemplo, ver as possibilidades de manter uma prestação semelhante durante 18 meses e pôr o diferencial para o fim do período. Portanto, o que é que eu lhes posso dizer? A Caixa não irá fazer isto tudo de certeza, tem que ter soluções diferentes para quem está em incumprimento e para quem está a cumprir. Temos conseguido até agora reestruturar a maior parte dos casos a contento, achamos que vai haver aqui um pico até agosto.